Olá pessoal, bem-vindo ao Pílulas Paulistanas. Meu nome é Tayana e hoje nós vamos falar de um lugar que já foi até zoológico aqui na cidade de São Paulo. E eu nem fazia ideia. Para isso, vamos ter que voltar no tempo. Já dizia um anúncio no fim da década de 20. Quereis saúde e alegria a vossas crianças? Levai-as a passar a tarde no Jardim da Aclimação. Chamada antigamente de Jardim da Aclimação, o local foi criado em 1882 e foi sede do primeiro zoológico da cidade de São Paulo. Olha isso! A ideia surgiu do médico fazendeiro e político paulista Carlos Botelho. Quando estudou medicina em Paris, ele ia muito num lugar que o encantava, chamado Jardin d'Aclimatation. Jardin d'Aclimatation. Como? Jardin d'Aclimatation. Tá bom, francês é lindo e eu não sei pronunciar francês. Quando Botelho retorna ao Brasil, ele realiza seu sonho. Compre um sítio, transforma-o em parque, que segundo ele deveria ter um zoológico, o qual ele dá o nome de Jardim da Aclimação, em homenagem ao Parque de Paris. Ao entrar pelo portão principal, o visitante logo observa uma larga e bem cuidada alameda cheia de árvores que circula todo o lago. O zoológico chegou a colher um urso polar chamado Maurício, cuja jaula era resfriada com barras de gelo. Havia também camelos, sucuri, peixe elétrico do Amazonas e até hienas africanas, segundo os jornais da época. O jardim foi ponto turístico importante, pois só haviam dois parques em São Paulo, o da luz e o da aclimação. Vale registro que em 1920, a sucuri, com aproximadamente 5 metros de comprimento, escapou do local que ela ficava exposta e foi necessário aproximadamente 10 homens para o seu resgate. Mas em decorrência da crise de 29 e da Grande Depressão, o Jardim da Aclimação começou a passar por dificuldades financeiras e foi vendido ao governo. Hoje, não existe mais o zoológico, mas o parque permanece, o que faz com que parte do sonho de Botelho permaneça vivo. Em outubro de 1992, o Parque da Aclimação foi tombado pelo Condefat e continua sendo um espaço de lazer para todos. Música Música